Luiz Gonzaga era um cara muito espirituoso e as pessoas notaram que o reggae e o shot são muito parecidos. Tanto que qualquer shot pode ser tocado como reggae e todo reggae ele pode ser tocado como shot sem nenhum problema. É apenas um acento rítmico né, que é diferente a cinco pés deslocada e um dia perguntaram a Gonzaga qual era a diferença entre o shot e o reggae e ele respondeu de uma forma muito jocosa que eu aqui vou fazer uma canção chamada o shot e o reggae que é uma homenagem a Gonzaga nessa sacada genial dele. O shot e o reggae são quase iguais, isso é uma coisa que alguém notou que o shot geme e o reggae balança quando tá na dança quando o dia mandou. O shot e o reggae são quase iguais, isso é uma coisa que alguém notou que o shot geme e o reggae balança quando tá na dança quando o dia mandou. Eu vou tocando meu reggae que é massa enquanto a vida passa e alguém shot ou se eu plantar os meus pezinhos de canja, mas se os homens manja alguém já dançou. Luiz Gonzaga disse muito bem, foi uma coisa certa que ele arrochou que a diferença do shot pro reggae é só a maconha que alguém fumou. Luiz Gonzaga disse muito bem, foi uma coisa certa que ele arrochou que a diferença do shot pro reggae é só a maconha que alguém fumou. O shot e o reggae são quase iguais, isso é uma coisa que alguém notou que o shot geme e o reggae balança quando tá na dança quando o dia mandou. Eu vou tocando meu reggae que é massa enquanto a vida passa e alguém shot ou se eu plantar os meus pezinhos de canja, mas se os homens manja alguém já dançou. Marça, doido! Alan Salles Música, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife É isso aí Música, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife